Música Saudações pessoal, bem vindos ao canal, estou chegando nesse vídeo para a gente conversar sobre o futuro do Lucas Leiva Vamos deixando o like de vocês no canal, o like é muito importante Comentem aqui embaixo se vocês assim como eu também querem ou também gostariam que o Lucas Leiva continuasse no Grêmio Por que eu falei gostariam na condicional? Porque isso num primeiro momento não vai acontecer O Grêmio deixou abertas as portas para o Lucas Leiva, Alberto Guerra, presidente, disse com todas as letras Que as portas do Grêmio estão abertas ao Lucas Leiva Se ele quiser, na comissão técnica, no quadro diretivo, numa função de bastidores, as portas do Grêmio estão abertas Porém, o Lucas Leiva do alto do seu profissionalismo, do seu altíssimo nível O que não me surpreende conhecendo o Lucas Leiva como nós conhecemos Disse o seguinte, num primeiro momento, muito obrigado O Lucas Leiva vai agora voltar para Dourados, Mato Grosso do Sul, vai ficar com a sua família na sua fazenda E a partir dali, a partir desse momento, com os seus familiares, ele vai pensar no seu futuro Nesse momento, Lucas Leiva não continua no Grêmio O que não quer dizer, o que não impede que ele possa voltar num futuro próximo, talvez até esse ano Por que não? Mas o Lucas Leiva vai primeiro definir se ele prefere uma questão Ou uma gestão de futebol, ou uma questão mais técnica, de casa mata Para tentar ser um técnico no futuro Um auxiliar, um coordenador do clube, trabalhar com base Um empresário, lá sei eu, não sei Mas o Lucas Leiva disse na sua coletiva de despedida do futebol Que ele pensa em continuar nesse ramo Não quer ser comentarista, ele deixou isso claro Ele quer continuar trabalhando de forma direta com o futebol De forma a executar as suas ideias Se ele vai ser um dirigente, um executivo remunerado Um gerente, aquele cara que vai fazer um elo entre vestiário e direção O Lucas agora vai estudar, ele vai se aperfeiçoar Ele vai buscar uma profissionalização naquilo que ele entender que é o melhor para o seu futuro Depois, eu acho que ele tem todas as condições do mundo Se competente for na sua nova função E não tenho dúvida que será de voltar para o Grêmio E iniciar uma nova fase, uma nova trajetória dentro do futebol Esse é o futuro do Lucas Leiva No momento, fora do futebol, mas pensando no futebol De quando ele volta, de onde ele volta e de que função ele vai voltar Ele que lamentavelmente teve de se aposentar na última semana Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal